Mais uma vez a Recó aqui, na frente do Colégio Padre Ramão. As mães reivindicando que não estão em aula, não estão tendo aula. Isso aqui é prego. É prego, não é prego, não é prego. Isso aqui é prego. Isso aqui é prego. Vai sair na Recó também? Você? Ai, Deus do céu! Eu posto você lá. Faz amor pra mim. Eu posto pra você. Todo mundo fala que a Recó também manda. Tem um que não faz a Renata. É só que ele ia lá. Olha a filhação. Vai dar filhação. Vai dar filhação pra lá. Faz tudo. A situação tá bom pra lá. Olha só. Eu, por exemplo, tenho uma altura na guarda. A senhora que eu fiz aqui, pode me dar mais uma filha. É isso? É isso? Não, não. 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 Ah, eles formam aqui pra outra escola. Do lado ou esses filhos? Não, não. Não, não. Não, não. A gente tem que ter uma criança com uma mochila ou às vezes uma brincadeira. Olha esse tio aqui, por exemplo. É tudo desenhamado aqui. E aí? E quando chove? Agora que eu não lembrei, quando chove? Quando chove, porque não chove. Aí até que eles botam para o salão quando chove. Porque eles deixam de casa. Olha, a gente tem morrer em casa, mas estávamos com medo, mas que é para o salão, mas que é para o salão. O que? O que? O que? O que? O que? Tinta de cabelo? O que? O que? Tinta de cabelo? Já acabou aquela tinta da greca? Não. 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 Obrigada.